Minha amiga Tati Machado, maravilhosa, talentozérrima. Começou no Gente Inocente? Gente Inocente. Pensa alguma coisa antes de gente inocente de teatro, alguma coisa do tipo? Fiquei teatro profissional dos meus seis anos. Olha! Profissional mesmo, tá? Profissional, Tati? Seja sábado e domingo. E aí até os 14. Fofa! Era isso. Você é do Gente Inocente, do que tava o Leandro Léo ainda, Henrique Ramiro. O Leandro Léo cantava. Cantava. E eu era uma das criancinhas que dançava enquanto ele cantava. Legal, você sabe que ele é super meu amigo, a gente compôs até música junto. Eu amo. Sabe qual é? Eu gostaria de ouvir. João de Barro. Não, João de Barro é tu? Aham. Não tem nada. Olha lá, eu gosto de surpreender. Até que enfim, alguém firmou. É real. Sempre que eu falo, ninguém aham. É todo o meu do programa, ele fala. É mim, é mim, eu falo. Você sabe que eu choro com essa música. Sério? Aham. Vinicinho, me dá uma nota. Cara, por favor, eu vou a massa, não tá entendendo? Eu canto com você. O meu desafio é andar sozinho, Esperar no tempo os nossos destinos. Não olhar pra trás. Esperar na paz do que me traz. Força do seu olhar. Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina. Porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te entendo agora. Por favor, me ensine como guardar. Meu amor, ela conhece! Se respeita! Por quê? Obrigado, meu Deus! Geralmente as pessoas não prometem. Ele merece! Ele merece! Ele merece! Chegou! Chegou o meu momento! Ele chamou a pessoa certa, viu? Era isso! Que alegria! Até que enfim! Como é que é pra você fazer a cobertura do BBB? Você curte, sempre gostou do programa. Falei com o Tata que eu fazia de forma gratuita, né? Porque assistir, eu sempre assisti. E aí quando eu consegui unir o fato de assistir e ganhar dinheiro fazendo isso... Ai, é delícia! E artista na família é você? Tem mais alguém? Lá em casa, todo mundo sempre foi muito musical. Então minha mãe toca violão, meus irmãos... Eu tenho dois irmãos mais velhos, eles tocam violão também, tocam bateria. Mas assim, de televisão mesmo, só eu. De televisão, você que foi. Eu que fui mesmo. E aí depois de gente inocente, então, você vai para os bastidores da coisa. Vira estagiária aqui da Globo. Já circulava por aí... Já! Conhecia a galera... Tratada mal, horrores. Essas artistas... Artistas assim, ó! Artistas assim? Vale nada! Se eu começar a falar, a gente fica aqui até nem sei qual. Isso! Cara, vamos te falar? Você tem muita história mesmo, certeza. Já entrevistei uma famosa sentada num sofá que tinha dois lugares. Hum. E aí ela falou assim, olha, eu não vou poder te deixar porque eu tô com a minha bolsa aqui que eu tô procurando umas coisas. E aí ela não tirou pra eu sentar, eu fiz ajoelhada no chão. Caralho! A entrevista. Pesei o clima, né? Mas já fiz também uma entrevista com uma famosa fazendo número 2. Para, Tati! Aham. Quanta coisa, minha amiga! Mas esse eu não me senti maltratada. Fala o nome. É, porque... Fala o nome. Primeira letra. Valendo! Dá um falo aqui, ó. Eu autorizo. Isso aqui, ó... Mas já fiz, mas foi... Nossa, maravilhoso. E ela tava literalmente cagando pra você. Tava. Macagando linda. Macagando linda. Linda. Gente, eu vou fazer pra vocês. Pessoa bonita fazendo cocô. Eu nunca vi isso na vida. Aqui, ó. E o cocô saindo? Tava. Juro pra vocês. Que loucura! Não teve uma... Uma expressão. Um... Um barulho. Um... Não teve nada. Fez cocô linda. Gente... Só que ela falava. Ai, você não tá sentindo. E você aqui, ó. Isso é já ter vivido muita coisa nessa vida.